Equipa Ministério do Comércio no Indústria Tempo Badax e Halo Monitorização, Bafolim Fosnebe continua a sair e é mercado no Lousa e é território nacional. Assunto narratou-se Ministro do Comércio no Indústria MCI, Filipe Nino Pereira, relaciona-se a preocupação povo Bafolim Fosnebe e Cus Ius, continua a sair-se do dólar Sanulo Resinhat e do dólar Ronulo Kadassaka. Ministro Filipe Nino Pereira afirma que o governo se aplica a sanção administrativa no TAC Atividade de Negócio, a companhia no Lousa Sira Nebefa Anfos, Hofolim Karo. Nino Pereira afirma dados no BMCI recolha o distribuidor Sira, Fofolim Fosne normal é lá, mas vê Lousa no Kios que Sira manipula Fofolim Fos. Informação que dados no BMCI é que o preço é normal é lá, que saiu-se a primeira mão, que saiu-se o distribuidor Sira. Por exemplo, 20 quilos, por volta de 13 dólares e 50 centavos. 20 quilos, 25 quilos, por volta de 18 dólares, mas vê, a gente tem periço, slisun, por volta de 15 ou 16 dólares. Só que eles estão fazendo, porque eles estão fazendo retalho, então, para que eu esteja, 17, 20 quilos, e depois, depois o posto administrativo estão fazendo 20, 21 dólares, 25 quilos. Antes de 1.000 Kg, a R$1.000,00 foi 1.000 Kg, agora de 1.000 Kg, agora de 1.000 Kg o R$1.000,00 foi 1.000 Kg.